O mundo de expiação e prova é semelhante àquele caso do mineirinho que estava vindo de Belo Horizonte para Santos. E, na Fernão Dias, ele parou num posto que tem perto de Campo Belo. Entrou no posto, tinha um cachorro ruivando. Gente, não tem coisa mais dolorida do que um cachorro ruivando de dor. Aquilo entra lá no perispírito, depois vai no corpo mental, pega todos os centros de força, você fica agoniado. Então, enquanto estava colocando gasolina, aquele cachorro, ele falou, meu Deus do céu! Virou para o frentista e falou, moço, de quem que é esse cachorro? Esse cachorro é do dono do posto. Pelo amor de Deus! Mas, por que que esse cachorro está huivando? Ah, ele está gritando assim, porque está deitado em cima de um prego. Ah, não é possível. Não é possível. E, por que que ele não levanta? Ele não levanta, porque está doendo o suficiente para ele chorar, mas, não está doendo o suficiente para ele levantar. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.